Oi gente, tudo bem com vocês? E aí como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo anterior, né, eu compartilhei com vocês que eu tô criando novos hábitos, né, quero cuidar mais da minha saúde. Então eu pesquisei algumas influenciadoras no mundo do FIP pra eu me inspirar nelas, né, pra eu ter uma qualidade de vida melhor. E uma delas, gente, que eu pesquisei é a Sem Nada Greca. Sem nada, não sei, gente. Não sei nem pronunciar essa palavra, tá parecendo que é sem nada mesmo. Mas o nome dela eu acho que é Sem Nada Greca, vou deixar a foto dela aqui pra vocês. Se você é novo aqui no canal e ainda não tá entendendo sobre essas mudanças que eu tô explicando aqui pra vocês, assiste o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card, tá aqui em cima, e também no comentário do vídeo, beleza? E como eu falei pra vocês, né, eu estou fazendo novas mudanças aqui no canal. E uma delas é trazer novos conteúdos pra vocês. A dieta de hoje, gente, que eu vou fazer é da Sem Nada Greca, então eu pretendo também trazer de outros famosos. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, dessa mudança que eu fiz aqui no canal, então deixa aqui nos comentários. Eu pretendo trazer pra vocês, pelo menos, esse tipo de conteúdo uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham, tá bom? Então o vídeo de hoje eu vou fazer a dieta da Senada Greca. E ela é uma das maiores influenciadoras quando se fala de inspirar pessoas com seus vídeos de treino e alimentação saudável. E vocês acreditam que essa mulher aqui, com esse corpo perfeito, definido, tem apenas 41 anos, gente? Tá batendo em muita gente aí que tem 25, hein? Então agora eu vou fazer essa dieta aqui da Senada Greca. E eu vou começar trazendo pra vocês logo um cafezinho da manhã, né? Eu separei café da manhã, deixei também pra fazer uma sobremesa, vou fazer um almoço e uma janta. Então vamos começar logo esse vídeo que eu tô com fome, que já era pra ter começado esse vídeo desde 9 horas da manhã. E agora já são 10h30, quase o horário do almoço, que o almoço aqui em casa é de meio dia, eu já tô com fome. Então vamos lá, gente. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, que eu precisei ir no mercado, tá? E na feira também, comprar algumas coisas pra fazer essa receita dela, porque tem coisa que não tinha aqui em casa, tinha que comprar. E também tinha algumas coisas que eu não consegui achar, porque aqui é onde eu moro é interior, então não consegui achar. Mas eu vou substituir e eu vou compartilhando aqui tudo com vocês. Então antes de começar esse vídeo, já vai deixando aí seu like logo no comecinho do vídeo pra vocês não esquecerem que esse vídeo deu trabalho de fazer, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E aproveita também já pra compartilhar esse vídeo pra gente conseguir bater a meta de 5 mil inscritos aqui no canal. Então me ajuda aí, gente, a conseguir bater essa meta. E agora vamos lá preparar esse café da manhã. E aí Tchau. 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 caena, milho e ervilha vou usar dessa marca, mas vocês podem estar usando aí qual que é da preferência de vocês limão cebola roxa, vou usar também isso aqui que a gente comprou lá no mercado, que é esse requeijão cremoso isso daqui ó, um pepino e também um peixe, tá porque ela usa atum e eu não sou muito fã de atum, então eu vou substituir o atum por peixe, que no caso eu vou usar o filé de melusa como eu falei pra vocês, teve algumas coisas que eu não consegui achar, então estou substituindo principalmente o plix, só que eu não tenho aqui eu não consegui achar o plix em conserva então eu vou usar o pepino mesmo, tá bom? vou começar agora a preparar o filé de melusa aí eu vou colocar só um pouquinho de sal deixa eu virar bem direitinho aqui, porque esse peixe aqui qualquer coisinha ele já se parte em meio né um pouquinho aqui de sal agora vou cobrar um pouquinho aqui da pimenta ó, ficou assim tá branco porque ainda vou selar ele aqui né, então não quero colocar muito tempero nele não gosto dele assim e pra selar ele eu vou colocar um pouquinho de manteiga porque pelo menos já dá um gostinho diferente sempre eu gosto dessa coisa aqui em casa com manteiga e é que eu tô usando essa daqui ó, essa daqui a gente ficou colocando a tacadão quando a gente vai fazer a nossa compra do leite olha o tamanho, gente olha o tamanho dessa manteiga rende muito, hein, ó só tem só isso, viu? então vou selar aqui agora essa manteiga e é só um pouquinho mesmo você não vai colocar muito não, tá? só isso aqui, ó vou ligar aqui o fogo e agora eu vou colocar aqui o filé esperar aqui um pouquinho, dois minutos só pra ele selar a parte baixa aí depois eu selo a outra parte de cima ele já deu a selada nesse lado e agora eu vou virar ele pra selar o outro e eu tô com medo a gente de virar aqui ó, porque é bem molinho, né? então deixa eu ver se eu consigo pegar outro aqui pra não conseguir virar ele pra ele ficar inteirinho ó olha que bonito que tá ficando, né, ó tão bonito, hein, esse peixe meu Deus, como uma pessoa pequena sofre, né até pra pegar as coisas é difícil tem que tirar tudo pra conseguir pegar só um prato de baixo eu vou tirar agora aqui o peixe, que eu acho que ele já tá bom, né só pra selar mesmo não pra ele queimar não, tá, gente é pra ele selar eu vou desligar aqui o fogo e eu vou tirar agora outro cuidado novamente na hora de tirar isso aqui deixa eu pegar outra espátula aqui e pronto primeira parte já foi vou deixar o peixe aqui esfriando um pouquinho e agora a gente vai começar a fazer a mistura olha como ficou bonito, né olha só que lindo e eu não sei porque eu tô tendo esse cuidado de tirar ele inteirinho daqui porque quando eu for comer eu vou ter até que dividir ele, né porque eu não vou comer só um pão e ele não vai caber também dentro de um pão eu vou ter que dividir ele mas é só pra mostrar pra vocês ele bonitinho assim, inteirinho mesmo mas depois eu vou ter que partir ele agora eu vou começar a fazer aqui a mistura que é quento ela colocou outro mato lá mas eu não consegui encontrar então eu vou substituir aqui por quento a cebola roxa e o pepino vou usar essa faquinha lindona aqui que eu ganhei da minha tia olha só que linda, gente a cebola o pepino e o quento pronto agora eu vou bater tudo ela usou o triturador mas eu não tenho, né então eu vou colocar aqui mesmo no espicador pra bater isso se ele não bater assim dessa forma qualquer coisa eu coloco alguma coisa dele pra ficar mais consistente pra conseguir bater pelo que eu tô vendo aqui não vai dar pra triturar tudo olha só como tá ficando tem algumas partes que tá bem grande ainda então eu vou colocar só um pouquinho de leite pra ele conseguir bater isso aqui ficar uma faquinha tô sem força hoje, né também não tomei café da manhã, né ó, vou colocar só um pouquinho de leite aqui só pra ele conseguir bater ficou bem melhor, né, gente olha só como ficou agora vamos fazer aqui a mistura pegar tudo que a gente triturou aqui e colocar em uma vasilha aí agora nessa misturinha que a gente fez vou colocar um pouquinho agora de milho e ervilha e o requeijão colocar bastante aqui mistura aqui um pouquinho aí depois tu vem aqui com o limão, não é o limão agora agora é o peixe, né vou pegar aqui um garfo e eu vou amassar ele aqui porque isso aqui é tipo um patê aí como eu falei pra vocês, né eu usou atum, mas eu não quis usar atum então eu tô usando aqui o peixe e por último agora eu vou colocar aqui o limão não vou usar a metade dele toda, tá? então um pouquinho aqui mesmo e agora é só misturar tudo olha que bonito que ficou bem colorido gente, ó, dei uma organizada aqui porque eu não gosto de bagunça sempre quando a gente vai fazer a receita fica aquela bagunça toda então eu vou fazer tudo aqui ela usou dois pães só que como meu objetivo não é ficar definida eu quero ter a minha peso, né, gente? eu quero ficar grandona então eu vou comer quatro pães aí eu vou passar manteiga neles eu sempre uso tudo manteiga vocês já perceberam que tudo que eu vou fritar aqui em casa eu vou usar manteiga? então eu vou colocar aqui manteiga aí enquanto eu tô passando a manteiga aqui no pão eu já deixei aqui a minha sanduicheira esquentando pronto, vou fazer esses dois e depois eu coloco esses dois os pães já ficaram prontos, gente olha só como ficou esses dois aqui, ó passou do ponto mas eu gosto assim mesmo bem crocante e agora é só colocar essa misturinha o que a gente fez agora aqui no pão aí eu vou pegar esses dois aqui que foi o primeiro porque tá mais frio e agora chegou a hora de experimentar muito bom, hein? olha só olha isso pingando tudo aqui, gente no chão tá sujando tudo porque ficou bem recheado ele ficou bem molhadinho, ó mas ficou muito bom, hein? agora eu vou terminar de tomar aqui o meu café da manhã, né? vou colocar agora esses dois pães aqui pra comer eu vou colocar aqui um suquinho também por fora e eu vejo vocês no horário do almoço porque ainda falta o almoço vem ainda a sobremesa que tem uma fruta que eu gosto muito e ainda vem a janta então fica até o finalzinho do vídeo gente, agora eu vou começar a fazer o almoço tomei um banho, né? porque o calor hoje aqui tá grande, hein? eu acho que deve estar uns 30 grados então já tomei aqui pra refrescar um pouquinho e agora eu vou começar a fazer o almoço aí o que ela usa pra fazer essa receita dela? ela usa carne moída só que ela usa carne moída de frango e eu não escolhi de frango porque eu não tenho moído aqui em casa então eu vou colocar carne moída mesmo dessa daqui batata doce a que ela usa no vídeo ela usa uma laranja mas isso aí depende pra cada região e aqui a batata doce é dessa cor aqui dentro então eu vou fazer uma batata doce cebola roxa e tem uma opção de alface que a gente pode escolher e o que ela usa no vídeo dela é essa alface aqui, ó que é a selva então é isso que a gente vai usar aqui pra fazer o nosso almoço e eu vou começar ligando logo aqui o fogo porque eu vou fazer o refogado logo da cebola e pra fazer o refogado eu vou usar novamente aqui um pouquinho de manteiga a cebola já tá pronta aí agora eu vou colocar a carne moída enquanto a carne moída tá aqui, ó refogando aí eu vou ralar aqui a batata doce porque ela não usa batata doce inteira ela usa ralada então eu vou ralar aqui tudo vai me ajudar aqui na cozinha aí agora eu vou colocar aqui dentro da carne moída e é só mexer agora pra misturar tudo aí agora eu vou colocar aqui os temperos e os temperos é opcional, tá? eu vou usar agora esse de pimenta do reino e eu vou colocar também um pouquinho de alho frito tá tudo na bolsinha assim, gente porque eu comprei ontem na rua, né? então eu comprei um real de cada tempero que eu queria de temperar ó, eu vou colocar aqui um pouquinho de alho frito então agora eu só vou dar uma misturada pronto, gente já misturei tudo e agora eu vou colocar um pouquinho de alho pra deixar prozinha é só um pouquinho mesmo não precisa colocar muita água, não é só pra dar aquele refogado e também cozinhar a batata doce, né? como eu ralei ela crua vou deixar aqui refogando agora por 10 minutinhos e depois eu venho fazer a montagem com vocês vou começar a cortar aqui o acelga e agora eu vou lavar, né, gente? você tem que lavar, né? o importante é lavar as verduras antes de comer e é a primeira vez que eu tô comendo acelga porque aqui em casa eu tenho o costume de comprar falso eu nunca comi acelga na minha vida é a primeira vez eu só comprei por causa dessa receita e se eu gostar eu vou começar a comprar aqui em casa então deixa aqui nos comentários e aí na casa de vocês vocês consomem acelga porque é a primeira vez que eu comprei aqui pra casa podem ligar agora aqui, gente, ó já tá bom, ó eu vou deixar bem sequinho assim pra não tá escorrendo o molho aqui no acelga aí agora eu vou colocar aqui, ó porque ela faz a montagem assim eu vou colocar aqui no meio pronto, gente, ó montei e é desse jeito aqui que fica ó, como é que ela faz então esse é o prato olha só como ficou bonito, né? só que ela pega assim, ó no vídeo é porque a minha acelga aqui ela tá bem fininha, desmanchando e como a carne que eu coloquei aqui tá quente então não vai ter como eu fazer isso mas ela pega assim, ó no vídeo dessa mesma forminha aqui e ela pega assim, ó ficou um pouco apimentado porque não tá pimenta que eu coloquei mas isso é adicional mas eu gosto assim bem apimentada a comida é bem apimentada mas ficou muito bom e outra coisa também que eu acabei esquecendo de falar pra vocês eu coloquei o milho e ervilha que soprou de manhã, né? que eu usei então pra não deixar na geladeira aberta eu preferi colocar aqui também mas ficou uma delícia ele tá muito gostoso e como eu sou brasileira, né? eu não podia deixar de fazer meu arrozinho então eu fiz aqui, ó o meu arroz né? pra fazer de acompanhamento aqui e agora eu vou montar aqui meu prato então eu vou colocar aqui, ó esse daqui que eu já comi, né? vou colocar aqui e vou montar aqui meu prato e ficou assim ó, o meu prato e aí? o que é que vocês acharam aqui dessa receita? deixa aqui nos comentários, gente porque a de manhã que eu fiz tava uma delícia e essa daqui também, ó tá muito boa, hein? então eu já vou experimentar aqui também com arroz ó vou pegar aqui um pouquinho dessa carne com esse arroz ó muito bom, hein? então eu vou terminar aqui de comer meu almoço, tá? porque eu vou trazer ainda a sobremesa pra vocês que eu falei então eu vou terminar aqui e já já eu volto pra vocês com essa sobremesa que também é uma delícia e agora vamos fazer a nossa sobremesa que já era pra ter saído faz tempo, gente e agora já são quatro horas da tarde mas não tem problema importante eu trazer aqui pra vocês e tem uma fruta que eu amo que é morango aí eu coloquei aqui porque eu comprei e coloquei aqui pra conservar olha só que lindos esses morangos ó aí vamos usar morango e no vídeo ela usa o hipotene mas como eu tô querendo ganhar massa muscular né? querendo ficar mais forte eu tô usando hipercalórico caseiro então ó eu comprei muscilão tem até um pouquinho, gente que tá acabando já vou ter que comprar outro aí eu vou usar muscilão nescau e leite em pó que eu sempre faço essa misturinha de manhã que é tipo uma vitamina que eu tomo e também eu comprei esse chocolate aqui porque no final ela derrete o chocolate e coloca por cima então vamos começar primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar aqui os morangos e tirar essa partezinha aqui e fazer como se fosse um cone porque a gente vai fazer esse recheio pra colocar aqui dentro então vou pegar aqui uma faca ó e vou começar tirando essa partezinha só aqui de cima ó como se fosse um cone só pra fazer tipo um buraquinho mesmo ó assim eu vou fazer isso em todos os morangos terminei de tirar aquela parte aqui do meio ó do morango ficou tipo um conezinho como eu tinha falado pra vocês aí agora eu vou fazer aqui o recheio aí eu vou colocar bucilão vou colocar aqui um pouquinho de bucilão na escala tô me dizendo gente porque eu sei a quantidade que eu quero então eu vou colocando assim a olho mesmo e eu vou ver na quantidade que vai ficando só misturar aí depois que eu misturar aqui agora eu vou colocar um pouquinho de leite eu não quero colocar água então eu vou colocar um pouquinho de leite gente eu vou deixar assim ó desse jeito nessa consistência porque eu quero uma pasta assim mesmo dessa forma peguei uma panela pequenininha porque fica melhor pra colocar aqui no morango ó eu vou colocar nessa parte aqui ó pronto gente ó terminei de colocar aqui o recheio em todos os morangos aí agora eu vou derreter aqui o chocolate aí eu vou partir assim gente os quadradinhos assim ó bem pequenininho porque fica mais fácil até pra derreter aí eu vou derreter no microondas vou colocar aqui ó 30 segundos já derreter aqui gente o chocolate ó e esse foi o resultado aqui do nosso sobremesa gente olha só que delícia e agora gente eu vou provar essa delícia muito bom hein gente ficou uma delícia aí agora eu vou terminar de comer aqui minha sobremesa com túlio depois eu volto com vocês pra gente fazer a nossa janta tá bom então fica aqui até o finalzinho do vídeo porque ainda falta a janta pra fazer a janta agora e a adoração meia noite e 18 porque a minha mãe ela veio aqui em casa aí a gente começou a conversar e quando tiver a hora passou rapidinho aí eu já vi até algumas coisas aqui que a gente vai precisar usar ó cozinhei aqui ovo aí aqui tem frango aí eu piquei o frango e a gente vai usar também aqui abacate colocar o frango aqui ó nessa vasilha e agora a gente vem aqui com o abacate pra fazer essa mistura aí ó parti aqui os ovos agora vou colocar a gema tudo aqui aí agora vou colocar aqui um pouquinho de sal e agora vamos amassar vamos fazer tipo uma pasta lembrando gente que isso aqui que eu tô fazendo é de acordo com o vídeo que ela fez tá então vou deixar aqui passando pra vocês verem também pronto gente eu amassei aí fica assim essa pasta olha só que bonito que ficou aí agora vou colocar aqui nos ovos ó tipo um encheio deixa eu pegar uma colherzinha menorzinha porque fica melhor pra colocar pronto gente ó ficou assim aí no final ela finaliza com o molho por cima só que eu não quero colocar eu quero deixar dessa forma mesmo e agora eu vou provar vou pegar uma aqui ó essa ficou muito ficou ficou muito bom eu só quis colocar mesmo sal mas se vocês quiserem colocar algum tempero pra ficar mais picante pode colocar também é opcional tá mas eu só quis colocar o sal porque eu já usei muito tempero né no meu café da manhã que eu coloquei pimenta e no almoço também então na parte da noite aqui na janta eu preferi não colocar muito tempero só o sal mesmo mas ficou muito bom e pra essa receita aqui a nota que eu dou é nota 8 porque ficou muito boa então nota 8 vou dar nota 10 pro almoço que eu fiz que ficou muito bom também e pro café da manhã vou dar nota 8 não quer dizer que ficou ruim gente ficou muito bom mas eu vou dar nota 8 pra minha janta e pro meu café da manhã agora o almoço foi nota 10 porque ficou muito bom bom gente então esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nova mudança que eu trouxe aqui pro canal dessa receita também dessas viadas que eu trouxe aqui pro canal espero trazer também de outras pessoas então deixa aqui nos comentários deixa sugestões de vídeo que eu vou ficar fazendo aqui no canal pra vocês e agora são meia noite e trinta já é bom dia porque meia noite e trinta já é de amanhã então comecei esse vídeo ontem 10 horas da manhã agora vou dormir eu só vou comer isso aqui mesmo vou dormir porque eu não quero ficar muito cheia pra dormir já meia noite e eu ia fazer até com um acompanhamento aqui com arroz que eu consegui jantar um pouco mais cedo mas como ficou tarde então só vou comer só esses ovos aqui mesmo e é isso eu espero que vocês tenham gostado não esquece aí de deixar o like que é muito importante pra mim pra YouTube tá recomendando meus vídeos para mais pessoas se você é novo aqui no canal já aproveita pra se inscrever né amor pra gente conseguir bater a meta de 5 mil inscritos aqui no canal então deixa aí seu like YouTube tá deixando um like aí se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aqui do vídeo qual foi a receita também que eu fiz aqui no canal que vocês gostaram dessa feita aqui se vocês gostaram do café da manhã do almoço ou da janta e é isso e não esquecendo e ainda teve o lanche é e ainda teve o lanche né gente que foi o morango que eu fiz que ficou muito bom também eu gostei muito do chocolate que eu comprei porque eu comprei um chocolate muito amargo o morango ficou muito bom também eu coloquei aquele recheio lá né como vocês viram né substituí mas ficou muito bom então é isso gente eu vou finalizar aqui esse vídeo com vocês e eu espero vocês no próximo vídeo um beijo e fiquem todos com Deus tchau 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 tchau